O Carnaval 2024 de Guaxupé será realizado do dia 10 ao dia 13 de fevereiro. O centro de eventos na Bizayate, no Parque da Mogiana, será palco de muitos shows. Na manhã de segunda-feira, 29 de janeiro, uma coletiva de imprensa foi realizada no local do evento para divulgar todos os detalhes do Carnaval. Nós trazemos esse ano o Carnaval para dentro do Parque da Mogiana usando esse centro de eventos que comporta 1.200 pessoas. O conceito é nós estarmos aqui todos os dias a partir das 22 horas com uma programação cultural. A praça de alimentação vai ser em frente ao centro de eventos no que é denominado estacionamento. Então nós vamos ter 18 trailers para o segmento de alimentos. Vamos ter todos os centros de eventos adaptados com o palco do lado esquerdo de vocês, onde foi o palco do Natal. Vamos ter o palco luz, que é o que a gente denomina palco luz, está lá do quarto em quase, ao lado dos banheiros. Então para não ter a parada de som, a gente vai ter uma sonorização durante todo o evento. Vamos fechar, já combinado com a equipe de segurança, do banheiro. A gente vai passar o gradil, que é dentro da legislação dos bombeiros, a correta, passando o pergolado, inserindo o pergolado dentro desse circuito, desse espaço de Carnaval, chegando até o fundo da educação. Então nós vamos ter duas áreas de entrada e saída. A entrada do centro de eventos, pela Hermenegildo, subindo a Genor de Lima, e a entrada e saída, que fica do lado da Secretaria de Educação, tendo vigias, equipe de apoio, que vão vistoriar para não entrar garrafa de vidro, mas você vai poder trazer seu cooler, tendo água, tendo bebida, em garrafa, em latinha, garrafa de vidro não vai ser permitido. E o parque vai funcionar normal, como ele sempre funciona, mas a partir das 17 horas a gente fecha para poder essa área ser a área do Carnaval. O evento destacará apresentações artísticas, praça de alimentação, segurança e outros atrativos. O show principal, no sábado, é a bateria da Avena Guarda da Mangueira, no domingo, os originais do samba, na segunda, a batucada da Mbanauê, e na terça, os grupos da cidade, que foram aprovados no edital do Fundo Municipal de Cultura, que são Amigos do Samba, o Fanduá de Doliza e o Samba Trupe. Essa é a programação das noites. Nas duas matinês, nós temos a banda Dec 90, vai fazer para as 16 às 19 horas, com o brufo rasgaceiro, que vai fazer as intervenções, e no sábado eles fazem também um pocket show, antes de começar o show da manheira. As matinês acontecem das 16 às 19, e depois a gente tem o DJ Chocolat, que é de Postos de Caldas também, que faz parte do brufo rasgaceiro, e nessa, logo depois do DJ, já entra o show principal das mulheres. Alguém! Alguém!